Quem viu meus dois últimos vídeos passados, sabe que eu fiz meio que um guia de Nubia Pro aqui nesse jogo, mano. O problema é que eu esqueci da galera que é mobile e não consegue farmar a madrugada inteira com Tiny Task, mano. Então é pra isso que eu tô fazendo esse vídeo. Esse vídeo aqui eu vou ensinar vocês, que são do celular, a farmar de madrugada enquanto vocês estão dormindo que nem a galera de PC, beleza? Se esse vídeo vai te ajudar, já deixa seu like aí, porque isso também vai me dar aquela força imensa. Lembrando que chegaram roupinhas novas na loja, como essa que eu tô usando aqui, que são tipo muito hypes, mano. E elas brilham quando chegam perto da lua e se liga, elas ficam... os raiozinhos ficam resplandecentes assim, tá ligado? E a partir daqui vocês vão me acompanhar pelo celular, beleza? Então sem mais enrolações, bora pro tutorial lá, mano. Voltei aqui, manos. E a gente já tá meio que no Tiny Task do celular, beleza? Eu vou deixar ele aí na descrição pra caso vocês não saibam qual que é ele. Eu vou deixar na descrição, vai ser o primeiro link e vocês podem baixar ele por lá, beleza? Baixando e abrindo aqui o programa, vocês vão tá clicando aqui em permitir acesso, tá? Depois de permitir, você já vai tá com ele aqui abertinho, tá? Depois dele tá bem aqui, ó, esse negócio que eu tô mexendo aqui. Depois de já tá com ele aqui na tela, vocês já podem entrar lá no Roblox, tá? Eu vou entrar aqui no meu e quando eu tiver lá eu volto. Voltei aqui, manos. E a gente já tá dentro do jogo, beleza? Agora, a única coisa que você vai precisar fazer pra conseguir farmar enquanto você tá dormindo pelo celular também é o seguinte, tá vendo o programinha que a gente baixou aqui? A gente vai clicar nessa bolinha do meio nele, beleza? Que ela vai ser o quê? Ela vai ser a gravação. Ela vai gravar tudo que você vai fazer aqui no jogo e depois vai ficar repetindo infinitamente enquanto você tá dormindo. Ou seja, enquanto você dorme, ele vai ficar repetindo o farm automático. Agora a gente vai só precisar escolher o boss que a gente vai farmar, aí ficar a madrugada toda, tá? Seguinte, eu recomendo vocês a escolherem um boss que não se movimenta muito pra não bugar o autoclicker, beleza? Então eu escolhi o último boss aqui de chimera, porque esse boss aqui ele é muito bom, mano. Ele não se mexe quase nada, então é muito, muito fácil farmar nele, tá? Vou chegar aqui nele, beleza? Eu tô chegando aqui. Cheguei e tranquilo. Agora é só a gente preparar o farm AFK, tá? Então vamos lá. Tá vendo aquele aplicativozinho que a gente baixou? Nele tem um circulozinho bem ali no meio, uma bolinha redonda. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar nela pra começar a gravação, tranquilo? Então vamos lá, eu vou começar a minha gravação aqui e cliquei ali, beleza, tá gravando. Agora é o seguinte, a gente vai botar todas as nossas tropas pra bater no boss ali, ó. Botei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Botei todas as minhas tropas pra baterem. Agora eu vou deixar ali, mano, eu vou deixar elas ali, tá? Eu não vou nem mexer, eu não vou nem clicar ali embaixo pra dar mais dano, porque como no celular é meio bugado, eu prefiro deixar que só eles façam o trabalho, tá ligado? Eu não curto nem clicar muito porque às vezes dá esse bugzinho aí e para de funcionar. Então eu só deixo eles batendo, porque assim é 100% que não buga. Eles já estão terminando de matar ali, vamos esperar eles terminarem de matar, beleza? 400 milhões de vida ali, já vai morrer. Morreu. Agora é o seguinte, agora que o boss morreu, a gente vai esperar, beleza? A gente vai esperar cinco segundinhos, ó. Ali a gente vai contar pelo timer do aplicativo ali mesmo, na hora que der 60, a gente clica no quadrado vermelho pra parar a gravação. Parei a gravação, a gente vai clicar aqui, ó. A gente pode botar qualquer coisa aqui no nome, tá? Pode botar qualquer coisa aqui. Eu vou clicar em salvar aqui na gravação. E aqui em ciclos, é importante você clicar em loop infinito, beleza? Clicou em loop infinito. Tranquilo, perfeito, mano. Agora é só a gente clicar aqui em replay e ver se tá funcionando tudo direitinho com o nosso Farmer FK. Cliquei em replay e bora ver. Olha só, olha só. Eu não tô fazendo nada, tá? Tudo que tá acontecendo aqui é o programinha que a gente baixou que tá fazendo por nós. Agora bora ver se tá funcionando direito mesmo. E tipo, na hora que o boss morrer, vamos ver se ele vai repetir o ciclo direitinho e vamos ver se tá funcionando o Farmer FK aí sem a gente fazer nada. O boss tá quase morrendo, bora esperar o boss morrer. Um B de vida só. E lembrando que eu não tô fazendo nada, tá? Tudo que tá fazendo aqui é o programa que tá fazendo por mim, mano. Morreu. Vamos ver se ele vai reviver e se vai tá funcionando direitinho agora. Reviveu, bora ver agora. A gente esperou uns 10 segundinhos, né? Tem um time do ciclo ali. Na hora que tiver no time certo ali, ó. Ele vai voltar a funcionar. 2, 1, 0. Acho que vai iniciar agora de novo o ciclo. Olha só. E beleza, mano. Tá funcionando direitinho aí pros caras que me pediram nos comentários dos últimos vídeos aí. Pra eu ensinar a fazer o Farmer FK pelo celular. Tá aí, manos. Funcionando direitinho, beleza? Vamos esperar mais uma vez só pra ver se tá funcionando direitinho. Um segundo. E é pra começar o ciclo de novo agora. Ele começou. Tá funcionando direitinho, mano. Agora é só deixar aí e ir dormir, tá ligado? Que ele vai ficar a madrugada inteira farmando pra vocês. Bora voltar pro PC que eu vou finalizar o vídeo por lá, tranquilo? Bom, rapaziada. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo, tá? Eu acho que esse vídeo vai ajudar bastante gente que é do mobile a conseguir acompanhar a galera de PC, tá? Mas bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Uma boa noite a todo mundo e um ótimo farm pra vocês, mano. Adeusinho e até o próximo vídeo. Tchau.